Olá gente, do meu, do seu, do nosso, pelo entre amigos Henrique, beleza? Tá bom pra você? Tá bom pra mim também, beleza? Bom gente, hoje eu vim aqui com 5 dicas no sonho de youtuber, mas antes deixa o seu joinha 5 dicas que eu vou dar pro seu trabalhinho dar certo, pras pessoas prestarem atenção no seu trabalhinho É muito importante essas 5 dicas e baseando-se nisso Meu amigo Montila do trabalhinho lá do Tecnologia Improvisada fez um vídeo Que eu recomendo vocês assistirem, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que ele fez hoje Eu queria muito que vocês fossem lá assistir os vídeos dele, os vídeos dele de hoje Que tudo que ele fala ali, eu só vou complementar com essas dicas aqui, beleza? Bom, a primeira dica que eu vou dar, a dica número 1, é você Quando você for seguir essa pessoa, você realmente confirmar que está seguindo essa pessoa Porque tem pessoas que dizem que seguem as outras e a pessoa vai lá na lista de inscritos e a pessoa não está lá Então gente, se você realmente for seguir a pessoa, confirma, né? Vai lá e segue essa pessoa, pra essa pessoa saber que você está seguindo ela, beleza? Então, primeira dica é seguir realmente a pessoa e não inventar que está seguindo, né? É chato demais, né? Segunda dica que eu vou deixar aqui, é pra você sempre deixar a sua lista de inscritos abertas Gente, eu já falei isso aqui diversas vezes Mas deixar a lista de inscritos abertas, gente Isso quer dizer que quando você deixa a lista de inscritos abertas Uma pessoa está sabendo que você está seguindo ela E automaticamente, ela sabendo que você está seguindo ela Ela vai lá e te segue também Ela vai lá e torna seu seguidor também Então gente, é importante deixar a lista de inscritos abertas Não pode deixar fechada, beleza? Não deixe fechada, senão as pessoas não vão saber que você está seguindo ela Aí a pessoa pode dizer pra você Ah, eu estou te seguindo Aí a pessoa vai lá Não está com a lista aberta? Não sei se ela está me seguindo Então, abra a lista pra saber se a pessoa realmente está te seguindo Porque a pessoa pode não estar te seguindo, beleza? Então é a dica número 2 Dica número 3 Isso é muito importante, gente Eu sempre falo isso aqui, sempre bato o martelo Isso aqui, isso já acontece comigo Beleza? Às vezes eu vou a alguns trabalhos E vou, comento e as pessoas não respondem Eu fico muito triste por isso Porque, afinal de contas, eu vou lá e assisto o vídeo Me empenho em assistir o vídeo Estou lá prestigiando a pessoa E a pessoa não me responde Então, gente Por favor, quando alguém Quando você for assistir o vídeo de uma pessoa Curte e responde, gente Comenta qualquer coisa Ficou legal o vídeo Está super legal o vídeo Gostei do vídeo Mas não deixe de comentar, gente Porque senão a pessoa vai achar que você não está dando importância ao vídeo dela Tá? Essa é a... É a dica... Dica 2... 2... Não Dica 3 Né? Então, a dica 4 que eu vou dar pra vocês, gente É muito importante também Sejam sempre educados com o seu público É muito importante receber bem o público Receber com sorriso Sabe? Receber sempre com sorriso Com alegria Com vontade de fazer os vídeos Isso é muito importante Mas muito importante mesmo Muito importante É receber as pessoas com carinho Tá? Sempre com educação Isso é muito importante, gente Não adianta você fazer o vídeo Virar youtuber E você tratar a pessoa mal E não receber a pessoa mal Você só querer o interesse pra você Não é legal isso Né? Então Tudo que você faz Você faz pro público E a... E a quinta dica Que eu quero dar pra vocês, gente Sinceridade Amizade Humildade Essas 3 coisas se complementam em só uma Com essas dicas Eu tenho certeza Que as pessoas vão olhar pro seu trabalho Que as pessoas vão gostar do que você faz E... Em cima dessa última dica Eu quero dar mais uma dica, gente Mais uma dica É importante Quando você fizer os vídeos Né? Sempre Na intenção de agradar as pessoas Nunca agradar só você próprio Agradar sempre aos outros Que estão te assistindo É importante Ah, não interessa Se o vídeo que você tá fazendo Se algumas pessoas não gostam Procura agradar aquele público Que tá ali com você Aquele público que tá ali com você Ele tá esperando o vídeo seu Ele tá esperando você postar um vídeo E tá esperando você mostrar pra ele Que esse vídeo que você tá fazendo pra ele Está sendo agradável Então... É muito importante, gente Essas 5 dicas E... A última Duas dentro de uma Né? Ser educado Ser sincero e amigo Abrir a lista de inscritos Responder os inscritos Gente Isso é muito importante Comentar Isso é muito importante Deixar o joinha Muito importante, gente Porque com isso aí Porque já me perguntaram Pera, como é que você consegue ter Bom humor? Gente Eu tenho que ser agradável Com o meu público Eu tenho público aqui infantil O qual eu também tenho Um respeito enorme Né? Um público que graças a Deus Eu fico muito feliz Pelas crianças gostarem do meu trabalho Me deixa muito feliz Sinceramente Eu nunca pensei Em agradar tantas crianças E olha assim Que é difícil Né? Um trabalho Um trabalho sincero Agradar uma criança Né? Então eu fico muito feliz Por todas as crianças Que estão aqui Por todas as que se agradam No meu trabalho Então essas daí São cinco dicas legais Para você É cinco dicas Para as pessoas Prestarem atenção Nos seus vídeos Beleza? Prestem bem atenção Façam essas cinco dicas Gente Eu tenho certeza Olha É muito importante Sorriso no rosto Ó Tem uma youtuber aqui Que sempre está sorrindo Eu gosto muito É a minha amiguinha Bianca Do mundo da Bianca Ela está sempre Ela é de uma simpatia A gatinha Do diário da gatinha Eu vi o vídeo dela ontem Muito simpática Ela Uma menina muito simpática Muito legal Muito humilde Muito bacana Então gente Seja assim Eu com certeza gente Eu adoro ajudar As pessoas que são alegres Adoro ajudar As pessoas que são humildes E principalmente Que recebem bem o público Gente Eu passo por muito Trabalhinho aqui Porque eu vou pegar Uma pessoa Que é super legal também O pai Da nossa amiguinha Daniele Brincadeiras Né Professor Carlos Muita gente boa O Montilla Nem se fala O Montilla É jogado Né É É É uma coisa Indispensável Ele Ele realmente É uma pessoa maravilhosa Então gente Procura sempre Fazer essas cinco dicas aí E eu tenho certeza Absoluta Que os vídeos De vocês Vão alavancar As pessoas vão gostar De vocês Que o importante É que a pessoa Se agrade de você E se agrade Do que você está fazendo Beleza As críticas Deleta Eu sempre faço isso Criticou Deleta Gente Eu não Eu não Sinceramente Eu não dou vazão A crítica Sabe por quê? Porque se eu der vazão A crítica O que vai acontecer Se eu ficar dando vazão A crítica Se eu ficar dando vazão A crítica Eu vou ficar me importando Vou ficar triste Deprimido Vou querer acabar Meu trabalho Não Não Faça isso Gente Tenho certeza Que vai tudo certo Beleza O demais Se você gostou Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber Todas as notificações Dos meus vídeos Daqui a pouco Tem um vídeo De mitologia grega Que é o Fato de curiosos Ainda com a segunda parte Da história Da deusa Eu E é isso aí Gente Essa semana Eu estou indicando Um trabalhinho Das minhas amiguinhas O diário da Agatinha Beleza Que ela é muito legal E também da minha amiguinha Ana Júlia Nascimento Tá bom? Que é super legal Então Vou colocar Mas nesse vídeo aqui Eu vou colocar O vídeo do Montila Para vocês assistirem Ele lá Vai lá Que vocês vão ver O que ele falou Sobre a respeito De sinceridade Amizade E principalmente Sobre quem está Seguindo o trabalhinho De vocês Beleza? E depois No outro vídeo Eu vou estar colocando O trabalho da Agatinha Beleza? E amanhã Eu coloco o trabalhinho Da Ana Júlia Beleza? Então eu vou fazer assim hoje Então gente Muito obrigado Um beijo no coração de todos E um partiu